Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquetava A família se ajuntava Lá no alpendre a conversar Meus pais não tinham Nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizera estripulia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então queria Ver papai cantar com a gente Desafinado Meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol poente Correu o tempo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quanto tantos não a tem E agora falam Do disquete ou do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos Que vêm mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais se amassem O divórcio não viria Chamo a isso de utopia Eu a isso chamo paz Meu velho pai Preste atenção no que eu lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Porque papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado É seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Quando lhe vejo Tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Essa é a minha obrigação Não tenha medo Meu velhinho adorado Estarei sempre ao seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue Papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo Não tenha medo meu pai Você sofreu Quando eu era ainda criança A sua grande esperança Era me ver homem formado Eu fiquei grande Eu fiquei grande Estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre ao seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar se escureceu Seu olhar se escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar Você sozinho abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus passos Sou sua luz E sou seus braços Sou seu filho idolatrado Eu sou seu guia Sou seu tempo E sou seus passos Sou sua luz E sou seus braços Sou seu filho idolatrado Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descer do rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Dentro de mim Vem descer do rio Vem descer do rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Canta junto Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Eu estou aqui Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou um milagre Estou aqui Papai Papai Dos bons é o melhor Dos grandes o maior Ternura e amor Papai Tua vida é uma lição Canção que faz cantar o coração Papai Papai Contigo Meu viver Feliz eu hei de ser E a vida aprender Papai Desejo Todo bem Assim como Me ama Como mais Ninguém Papai 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 Me deste a vida Que é de Deus Papai 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 Te dou todos os sonhos Meus Papai 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 Me deste a vida Que é de Deus Papai 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 Te dou todos os sonhos Meus Te dou todos os sonhos Meus Te dou todos os sonhos Meus Eu tantas vezes Vi meu pai Chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um Ele afagava E perguntava Quem fizera a estrepolia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos Se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então queria Ver papai cantar Com a gente Desafinado Meio rouco E voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol poente Correu o tempo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quanto tantos não a tem E a vida E aí E aí E aí E aí